Vamos ao recado do telespectador, DDD3399111443. Boa tarde, Nico! É um TBT muito especial. Esta é minha mãezinha, que faleceu há oito anos. Mas permanece viva em minha memória, né? Memória de nossa família. Abraço a toda a equipe. É, Malu, essa mãe... Sempre fala aqui, né? A mãe é uma entidade, né? A gente brincava com isso aqui ontem, né? Quem é que você mais ama? Sua mãe ou sua esposa? A mãe tá num pedestal, assim, alto, né? E é bom que você lembre da sua mamãe, assim, com gratidão, com alegria. A saudade dá uma remoída dentro da gente, né? Mas a gente vai sobrevivendo. Um beijo no seu coração. Que Deus continue confortando vocês aí, né? Sempre tem lembrança. Aí, ó. Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Tô bem, tô joia, tô joia. Sou a Silvana. Vivo em Porto, Portugal. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém! Nico! Oi! Gostaria que mandasse um beijinho e um abraço pra minha mãe, Aparecida, de 90 anos. E outro abraço pra minha família, no bairro Nova Santa Rita. Lá no bairro Nova Santa Rita, tá a mamãe dela, dona Aparecida, 90 aninhos. Olha que coisa linda! Olha lá. 90 aninhos. Olha o estilo dela. Olha a beca. Um beijo pra ela. Beijo no coração dela. E um beijo pra você também, Silvana. Em Porto, Portugal. Quem está lá é o DS. DS. O DS tá interagindo aí com a gente. Voltou às boas. A abertura do BG, ó. Olá, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um grande abraço para os meus filhos. Alex Alexandre, que mora nos Estados Unidos. E para Adriana e Andresa, que moram no Rio de Janeiro. Estou sempre ligado no BG. Vocês são nota mil. Um abraço a todos os moradores do bairro. Mãe de Deus e a família Procopio. Família Procopio e todos os moradores do Mãe de Deus. Vamos mandar um balanço pra eles lá. Balança! Por hoje é só. Vem comigo!